O executivo da cidade de Araxá é ruim. Esse prefeito Robson, ele não sabe, ou aparentemente ele está tentando entender o que ele está fazendo aí. Porque um prefeito que até agora está no segundo ano de mandato dele, ele já era prefeito antes? Porque se era, a situação não era pior ainda. Não era prefeito, não. Se no primeiro ano de mandato dele, ele já está entrando no segundo ano de mandato dele, ele até agora não conseguiu entender quais foram os recursos que vieram para a cidade, o que está no caixa dele, quais são os recursos que estão disponíveis, o que os secretários dele levantaram. E ele até agora não conseguiu ter competência para poder entender o que está no caixa, o que está empenhado e o que ele precisa. É gastar, porque esse dinheiro tem data de validade para sair do caixa, porque recurso público, se você não gasta e vem verba carimbada para fazer determinadas coisas, porque tem emendas, aí tem que ver o que é o recurso, para que veio a destinação dessa emenda. Se você não gasta esse dinheiro dessa emenda, você perde a verba. E aí essa esmola, a esmola, um dinheiro que já é pouco, se você não gasta esse dinheiro, você ainda perde o recurso disso, a cidade perde, querido. A cidade perde. Quer dizer, a população perde. O que é 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 o que é. Obrigado.